Vamos agora ao nosso De Olho no Bolso de hoje. O Piauí fechou o mês de agosto com mais de 2 mil novos empregos com carteira assinada. Este levantamento do novo Caged foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Qual o impacto deste dado na economia do Estado? Olha, para responder este e outros questionamentos, estamos recebendo aqui em nosso estúdio mais uma vez o economista, o doutor Francisco Souza. Seja bem-vindo. Bom dia para a gente falar desse assunto, né? Geração de emprego, impacto na economia é algo bem significativo, né? Bom dia, Tracy. Bom dia para quem está em casa. Ao se falar de emprego, que é um tema muito relevante, então, quando se tem saldos positivos, né? Isso tem um impacto na vida das pessoas, na sua questão psicológica e na questão econômica também. Maravilha. Nós já temos a nossa primeira cartelinha no ar para você que acompanha. O nosso Piauí no ar. Dados do Caged demonstram um saldo positivo, tá aí, ó. Geração de empregos em agosto e no acumulado em 2024 passou de 15 mil. É significativo para o Piauí e como impacta a nossa economia realmente? Então, muitos que estão nos assistindo são servidores do município, ou dos municípios, né? Ou do Estado, ou já estão empregados há alguns anos na iniciativa privada e podem perguntar o que é que eu tenho a ver com isso, né? Mas, até a gente tem uma cartela com os dados dos empregos que foram criados, quando imagina alguém que está esperando emprego, está desempregado, está procurando e um pai de família, uma pessoa que se formou, está buscando mercado de trabalho e aí tem essa chance, tem uma conjuntura econômica que colabora para que surjam as vagas e essa pessoa tem uma renda, né? Isso tem um impacto muito grande, tanto na vida, porque a ansiedade, a preocupação, né? Quando não se tem um emprego e a partir do momento que você tem uma renda, você passa a criar projetos, fazer compras. Então, no caso, esses 15 mil já no ano de 2024, a gente pensando na população de algumas cidades do Piauí, seria quase a população de umas três cidades. O Piauí tem cidades pequenas, pense aí, em três cidades pequenas, seriam três cidades, toda a sua população empregada. Então, 15 mil empregos no Piauí já tem esse impacto na economia. Nós tivemos um saldo de 2.065 empregos gerados e no total geral de seletistas, de pessoas contratadas com carteira assinada, no estado do Piauí, 363 mil pessoas. Então, a partir do momento em que isso, essas pessoas têm esse poder de compra, vão ao mercadinho, vão ao salão de beleza, compram um celular, compram um ventilador, compram o que precisa, isso termina ajudando a movimentar a economia e beneficia outros setores. Então, é muito importante esse dado quanto à geração de emprego e isso ajuda também os entes públicos, municípios, o estado a arrecadar impostos. Então, tem todo um efeito, cascata, essa geração positiva de empregos, que é mais dinheiro circulando na nossa economia. Maravilha. Nossa cartela de número 2, na tela para o nosso telespectador. Esses dados do Piauí são um reflexo do cenário nacional ou o Piauí está numa contrapartida? Então, se nós observarmos os dados do Brasil também, existe só no ano de 2024 a geração de mais de 1 milhão e 700 mil empregos. No caso, 23, 24 dá mais de 3 milhões de empregos gerados no Brasil. Então, isso não acontece por acaso. É todo um cenário a nível de Brasil e termina refletindo também a nível de Piauí. soma-se a isso as ações, investimentos públicos, investimentos privados e o cenário, nós temos programas sociais do governo que injetam recursos na economia. Então, é um conjunto de coisas que se somam e criam esse clima favorável, porque em economia tem que se ter expectativa, a expectativa do empresário, a confiança do empresário em investir. A propensão, o próprio Banco Central faz levantamentos, as diversas instituições fazem levantamentos para sentir como é que as pessoas estão pensando, como é que o mercado está pensando. Então, tem que agir o governo federal a nível internacional, a nível de Brasil, gerar confiança, condições de criação de emprego, estímulos. Então, a soma de tudo isso chega também aqui ao Piauí e aí a parte de cada ente também no Estado colabora para criar esse clima de geração de emprego. Falamos do formal, agora vamos ao informal, a nossa cartela de número 3. O mercado de trabalho informal também tem esse saldo positivo em 2024? Então, soma-se à questão dos dados do CAGED, o próprio IBGE divulgou recentemente, ele faz uma pesquisa nos domicílios e o nível de desemprego no Brasil está no menor nível nos últimos anos, 6,6%. Então, já esse dado do IBGE pega quem está no mercado formal, no mercado informal e as pessoas ocupadas, as pessoas que estão desenvolvendo, estão fazendo alguma atividade, tendo alguma renda, também aumentou. Então, a soma de quem está no mercado formal, de quem está também na informalidade, mas está gerando renda, está trabalhando e isso colabora no contexto da circulação de dinheiro. Maravilha. Mais uma perguntinha, a geração de empregos pode impactar a inflação? Então, nós tivemos aí todas essas informações positivas, dados importantes, mas a partir do momento em que existe uma geração de empregos, como a gente comentou, as pessoas passam a ter renda, passam a demandar produtos, passam a comprar e isso pode impactar numa inflação, já que quando aumenta a demanda, se a oferta não acompanhar na mesma proporção, começa a ter uma questão de gerar aumento de preços. Mas isso é uma preocupação no momento, aí entra a questão de Banco Central, mas essa tem um lado positivo, mas também passa a se ter essa preocupação com a questão de preços. Pronto. Para finalizar, como se comporta a taxa de juros Selic com a economia aquecida? Então, a partir do momento em que existe inflação, você que assiste, você que acompanha o noticiário, vê o que a gente já comentou dias atrás, para controlar a inflação, aí o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, tem que aumentar a taxa de juros para poder dar uma reduzida. Então, tem esse impacto, já que mais consumo impacta na inflação, que tem que aumentar os juros. Doutor, a gente agradece demais o nosso quadro de hoje. Esse foi o nosso De Olho no Bolso e já fica o convite para a próxima terça. Agradecemos e até a próxima terça. Esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje.